Eu sou Atos Silva Miranda, eu sou o Palhaço Xumbrega. A minha trajetória no circo começou pela minha família. O meu avô, por parte da minha mãe, é da onde começou tudo a minha vida em circo. Foi com ele. Ele tinha um urso, esse urso foi um dos começos da vida dele aqui no Brasil. Ele levava esse urso para apresentações e angariava dinheiro passando o chapéu. Foi onde ele arrumou. Ele constituiu família. Vem meu pai, minha mãe e tal. Meu pai não era de circo. Ele foi aceito na família porque meu tio viu nele a possibilidade dele se tornar um grande artista. Pelo qual realmente ele foi, meu pai, um grande artista de teatro e de picadeiro também. Minha mãe também foi uma artista. Ela trabalhou no picadeiro. E o forte naquela época era teatro. E aí eles se conheceram, casaram-se. E eu nasci no meio da família circense entre meu pai e minha mãe. E aí, aos meus seis anos de idade, foi quando eu comecei a pisar no picadeiro do circo. Eu já entrava para fazer um número de acrobacias de sono. E entrava todas as crianças. E aí a gente fazia um número que era chamado de charivari. E cada um fazia uma apresentação de salto no picadeiro. E também a gente tinha participações nas peças de teatro. Quando tinha crianças nas peças, a gente tinha participação também. Hoje em dia, no circo, sim. Ele é o palhaço mais velho que está ainda atuando no mundo do circo. Porque tinha outros, não tinha? Tinha, mas já faleceram. Tinha um primo do meu pai, o Grão Val, que já faleceu já faz um tempo. Outros palhaços também que pararam. Mas ele, na atualidade, é o mais velho. Está aí atuando ainda no mundo do circo. E aí a gente foi crescendo no circo. Evidentemente, a prioridade era aprender o circo. Aprender a ser de circo. Trabalhar no picadeiro. Quando a gente cresceu mais, aí tinha que ajudar a desmontar o circo. Montar o circo. Porque até então, quando eu era jovenzinho, meu pai comprou um circo. Ele foi um dono do circo. O primeiro circo do meu pai chamava Circo Teatro Variedades. E na passagem em Birigui, quando o circo do meu pai passou por lá, foi quando eu nasci, isso, em 1943. Eu nasci lá. E aí, fui crescendo dentro do circo, vendo as coisas. Como eu vejo hoje, meus netos também, meus filhos, foram crescendo dentro do circo. E tomando gosto da arte, de ser de circo, de morar no circo, de trabalhar no circo. Pelo qual eu hoje agradeço muito por isso. Meu nome é Marlon e sou filho do Atos, palhaço chumbrega. Ah, meu pai é uma pessoa de um caráter muito forte, né? Então, é um espelho. Além de tudo, como pessoa, é um espelho. É uma pessoa muito correta, muito justa. Hoje em dia, no mundo de hoje, é muito difícil você falar de uma pessoa assim. Você vê cada coisa que te assusta. Eu tô rindo, mas é cada coisa que você lembra de cada fato que te assusta. Então, a pessoa, o meu pai, insiste em ser o chumbrega, o Atos. É uma pessoa de caráter muito forte, de uma pessoa muito certa, muito correta. E que hoje em dia, vive em prol dos filhos, vive pra... Ele ajuda todo mundo, ele... Tudo que tiver alcance dele, ele faz, ele tá ali. Então, meu pai é... Tudo é a pessoa que... E eu sou o único filho que, nesse tempo todo, não saiu do lado dele. Todos nós somos em cinco, seis irmãos, nós somos em seis irmãos. São cinco da mesma mãe e do mesmo pai. Meu pai tem um mais velho do primeiro casamento. E todos já foram. Hoje em dia, tem uma irmã minha que mora junto aqui. Mas todos já foram, já conheceram outras coisas, já ficaram sozinhos. E, claro, sempre... Sempre em comunicação, junto com o pai. São todos ligados ao meu pai, todos. Na separação do meu pai com a minha mãe, ficaram todos os filhos com o meu pai. Até minhas irmãs que eram... Eu também era, eu tinha doze, minhas irmãs tinham dez, uma coito, todos ficaram com o meu pai. Então, eu sou o único filho que até hoje não saiu do lado. Então, essa convivência é muito boa. Então, foi muito bom. Eu tive várias atividades dentro do picadeiro. Eu fui equilibrista, eu fui acróbata de solo. Fiz número de trapézio. Eu fui aparador de trapézio, a trapézio de volante. Quando um salta, passa para a mão do aparador. Aquele que pega o artista saltando, depois retorna ele para o trapézio. Fiz um número de trapézio em conjunto com o meu irmão, que era chamado, no meio circense, de duplo de trapézio. Que era, por sinal, um número muito bonito. Fiz um número de corda-bamba, andar em cima da corda, saltar em cima da corda. Eu fui... Depois que a gente cresce, aí você começa a ter participações nas peças do circo, que antigamente era o forte do circo, era teatro. Não era o artista do picadeiro, não tinha animais, então era o teatro. É o que trazia o público para o circo, que cada dia era uma peça diferente. E a gente participava das peças também, a gente fazia o galã, o bonitinho, o bandido, o juiz, o delegado, o escravo. Enfim, isso me deu muita cultura, porque cada um tem uma linguagem, cada um é diferente, cada personagem é diferente um do outro. E a gente vivencia esse personagem, e você vai adquirindo cultura através desses personagens. Ah, o meu pai até me mostrou. Meu pai é tudo para mim. Tudo, não tem nem o que falar. Ele é um pai, ele é uma mãe. Me inspiro muito nele, na minha educação. É tudo. É o que eu tenho de falar do meu pai, ele é maravilhoso. O seu irmão falou que ele tem caráter. Muito. É uma pessoa de um... É uma coisa a mais. Muito difícil hoje em dia ter pessoas ter caráter. Ele é demais, ele tem um caráter sensacional. E depois de uma certa época, em 1960, eu entrei no picadeiro como palhaço. Foi quando eu comecei a trabalhar de palhaço. Realmente. chamado, convidado por um primo meu, que o parceiro dele foi embora, ele precisava de uma pessoa para trabalhar com ele. Ele me convidou. E esse meu primo era palhaço também. Ele já faleceu, por sinal, um grande palhaço, o Graveto. Palhaço Graveto. E até foi ele que me batizou com esse nome de Chumbrega. Que na hora de entrar, como é que chama? Como é que chama um palhaço? Como é que chama? Aí ele falou, ô Chumbrega. E aí ficou. Desde 1960. Isso em Ribeirão Preto. Eu me lembro até hoje. Como vocês sabem, meu pai já é a terceira geração de circo. Eu sou a quarta geração de circo. Meu filho, já seguindo os passos, é a quinta geração de circo. Então assim começa o circo, de geração para geração. E assim foi como eu comecei. Com quatro anos de idade, entre três e quatro anos de idade, me colocaram já para entrar como uma brincadeira, uma forma de brincadeira. E assim são todas as crianças. Meu filho também começou com essa idade. E assim fui pegando gosto. Me colocaram como palhaço. Eu continuei, fui fazendo algumas coisinhas e aí fui virando uma rotina, uma obrigação. Sempre que pudesse entrava, sempre eu queria entrar por ser criança. E depois, com o passar do tempo, comecei a seguir com o meu pai. Segui e continuar já virando um trabalho, já virando uma sequência. Já com o meu pai. E daí então continuei a minha carreira de palhaços. Depois, até então, a gente estava trabalhando de empregado num circo. A gente era artista de um circo. Aí meu pai, por conta própria, decidiu montar um circo de novo para ele. O segundo circo. Que veio ser o circo Scope Fred. Circo muito bom. A gente teve ele por um bom pedaço de tempo. Trabalhando com ele. Era eu. Tinha um irmão também, Benevenuto. Meu irmão. Que era um grande artista, por sinal. Fazia um número que até hoje... Eu não vi ninguém fazer o número que ele fazia. Ele fazia um número de... Que é chamado no circo de Icários. Tranca. Ele deitava no arame. E rodava aquelas coisas no pé. Deitado no arame. E para sinalizar o número dele. Ele tinha um aro no pé esquerdo. Um aro em cada mão. Rodando. Tudo rodando. E no pé direito ele tinha um rolete. Que nós chamamos de tranca. Dando salto mortal com ela assim. Sensacional. Esse número meu pai copiou. De uma chinesa. Que nós vimos lá em Franca. No cinema. Há muitos anos atrás. Quando o circo esteve lá. Nós fomos no cinema. Meu pai viu o número. De uma chinesa fazendo esse número. E ele gostou. E aí ele... Botou o meu irmão para fazer o número. Pelo qual ele levou três anos para fazer esse número. Ensaiando três anos seguidos. Conseguiu. E fez com qualidade. Isso. Eu sou a filha do Atos. Palhaça chumbrega. Eu nasci no circo. Eu sou a quarta geração. Nasci no circo. E eu comecei desde pequenininha. Já com quatro anos em idade. Eu já entrava de palhacinha. Fazia participação com o meu pai. Aí vai crescendo. Vai começando a ensaiar. Aí agora... Faço o meu próprio número. De aquele tecido acrobático. E aí eu... Até uns tempos atrás. Quando tinha possibilidade. Eu ainda fazia número de saltos. Fazia esse número da corda bamba. Fazia o número de aparador de trapézio. Aí depois eu parei com tudo. E me dediquei a arte de palhaço. O chumbrega. Eu falei... Não, eu vou me dedicar nessa arte. Porque eu gosto muito e... Quero ser um bom palhaço. E foi o que eu consegui. Ser um bom palhaço. Muita gente me conhece pelo meu nome. De chumbrega. Muita gente me parabeniza por isso. Alguns até me reverenciam. Quando me veem e tal. Me chamam de professor. Isso tudo deixa a gente envaidecido, né? É bom para o nosso ego, né? É muito bom. Mas... É o circo. É a vida do circo. É o que move a gente. É o circo. A gente vive no circo como um ser humano qualquer. Nós temos todos e todos os problemas que um ser humano pode ter fora do espetáculo do circo. Lá dentro do circo eu sou o chumbrega. Lá dentro eu não tenho problema. Eu não tenho dor de cabeça. Eu não sinto nada. Eu não tenho dívida. Eu não tenho problema com ninguém. Eu sou o chumbrega lá dentro. Então não dá para misturar as coisas. Quando eu passo da cortina para o meu camarim aí eu volto a ser o Atos. Que sou eu. Aí a gente começa a analisar como é que vai ser o dia de amanhã. O que eu preciso fazer amanhã. Mas de repente você tem que voltar para o picadeiro. Você atravessa a cortina de novo. Você se transforma outra vez no personagem. É uma coisa meia mágica. Bonita. Isso é muito bom. Serve até de terapia para a gente. Quando a gente entra no picadeiro você vê o público rindo. Aplaudindo. Que é o... Eu acho que é o grande mérito do artista o maior salário que o artista deve receber é o aplauso. o artista do 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 art está na hora. O mal palhaço pendura chuteiro ou pendura o nariz? Eu acho que pendura o nariz é o mais certo. Pendura chuteiro é um termo popular. Eu quero agradecer de qualquer forma a sua disponibilidade de vir aqui fazer essa matéria com a gente aqui porque é uma forma que eu tenho de falar do meu trabalho. Do circo. Olha, eu vou dizer para vocês como ser humano não quero criticar, não quero julgar nada. Mas para mim foi a melhor coisa que eu tive na minha vida. Foi ser de circo criar minha família em circo, meus filhos meus netos foi muito bom. Deus me deu essa grande possibilidade. Eu agradeço a ele por ele ter me dado essa grande possibilidade de nascer no meio de uma família sincera. Agradeço a você também por me dar essa oportunidade de poder falar tudo isso que eu sinto do circo. O circo para mim é minha vida, é meu trabalho, é meu sangue. Eu falo com meus filhos que eu profissionalmente, evidentemente, eu vou ter que parar porque, como nós falamos, pendurar o nariz, né? Vou ter que parar. Mas eu vou dizer para vocês, eu não quero sair do circo, não. Eu quero ficar aqui no circo. Se Deus me deixar eu acabar meus dias no circo, eu agradeço a ele.